Hoje está acontecendo o primeiro campeonato Intergaláxicos de Bessas de Ribeirão Preto. Começamos divulgando ali, só fizemos entre amigos, aí de repente um foi divulgando com o outro, olha que legal isso aqui aí, se inscreveram 40 duplas. Mais velho ali o pessoal, tem pessoal mais jovem também, casal, tem todo tipo de público aqui, então o pessoal aderiu bem à ideia. O Bessas é um esporte tradicionalmente jogado nas cidades brasileiras, principalmente pela juventude, né? E é um jogo que se resume a quatro jogadores, né? Sendo que dois jogadores com o taco, o Bessas. Uma dupla fica atrás das casinhas, jogando a bola para tentar derrubar a casinha do lado oposto. Você tem que rebater a bolinha e cruzar com o seu adversário. Tem o taco em B, que vale dois pontos. E ganha a partida aqui com mais 24 pontos. E a outra regra é essa bolinha bater em você, se você não tiver o taco no círculo, aí queimam você, você taca os tacos. Dentre outras regras também, se você pegar a bolinha que for rebatida, você pega ela no alto, sem deixar ela pular no chão, quem está com o taco, perde o jogo, não se bate na frente. Tem um jogo similar ao beisebol, a gente diz que é o beisebol da periferia, o beisebol da juventude. O que eu achei mais legal hoje foi o que eu estava falando com ela. Tinha mãe, tinha avó, tinha um monte de gente aí, toda a faixa etária. Estava legal pra caramba. Você está fechando a rua, você está ocupando a rua aqui do centro. É uma rua da bachada, é uma rua que de domingo não tem ninguém, não tem movimento nenhum, está parada. Em alguns momentos, em alguns aspectos, até até abandonada. Então a gente fazer um campeonato de um jogo tradicionalmente jogado com a juventude, com a molecada, ele tem uma ressignificação do espaço. Então isso é importante. Você vem aqui no domingo não só pra jogar o Betis, você vem pra socializar, você vem pra trocar ideia. O lugar, achamos legal a ideia. Devia ter todo fim de semana. Legal, dá pra vir um fim de semana assim, outro não, treinando, aos poucos vai acostumando. Mas achamos legal o evento, achamos legal a iniciativa. Esse jogo do pet eu jogava quando era muito pequena. E agora foi o tempo, até ela que deu o jogo do pet com meus filhos, e aí a gente tem um ano que a gente joga, brinca na rua mesmo, as crianças, e esse campeonato é legal que tem essa gente nova, né? Vamos ver se vai pra frente, todo ano tem mais. Vamos ver se me ganha. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal.